Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal E no vídeo de hoje, voltou Yais na cozinha E agora não é Yais não, cozinha É Yais cozinha, porque eu virei mãe Claro, claro E eu sei fazer umas recetinhas Saudáveis, entendeu? E hoje tá chovendo, são quatro e meia da tarde E tá tipo assim, escuro, parece noite, parece que já são seis e meia da tarde E aí eu tô com vontade de comer uma comida conf Sempre que eu falo escuro, eu teria rir da minha cara Mas sabe aquelas comida conf, tipo um bolinho de chuva? Que é uma comida conf quentinha, um bolinho quentinho que acabou de ser feito Eu tô com vontade, mas eu não queria enfiar o pé na jaca Então, eu vou fazer aqui com vocês uma receita que eu amo E eu sempre faço aqui em casa, quando eu tô com essa vontade assim De uma comida conf, que é o waffle saudável, sabe o waffle? Ai, que delícia! Sim, o waffle Uma coisa diferente que você vai precisar, se você quiser fazer no formato de waffle É a maquininha de waffle Eu comprei no mercado livre, acho que eu não paguei nem 100 reais, tá? Juro, eu não paguei nem 100 reais Essa maquininha é muito boa Mas, se não, você pode fazer em estilo panquequinha mesmo Vai ficar com o mesmo sabor, só vai ficar em estilo diferente Você pode fazer, se não tiver a maquininha de waffle Na panela, na frigideira, tá? Mas, rodovinha Tô falando baixinho porque a Bento tá dormindo E ele demorou pra dormir hoje, então eu quero cuidar ele agora Vamos à receita Vamos só combinar um negócio aqui bem rapidão Vai fazer a minha receita sem se inscrever no meu canal? Tá me tirando? Pois eu vou te esperando Como é que eu posso entrar na minha casa e não ser minha amiga? Não Como é que pode você me assistir e não ser minha amiga? Não se inscrever no meu canal? Se inscreve, deixa um like Deixa um comentário bom e paiás que eu vou te dar uma receitinha Que vai salvar os teus dias de vontade de comer doce E ela é tão fácil que você precisar de três ingredientes Três? Três reais Três Vou pegar Ovo, que tem em todas as receitas Toma Banana, que temos em todas as receitas também Você quer na sua casa? Ovo, banana? Tem na casa E Whey neutro da Groove Tá? Ai, não tenho Whey, não tomo Whey Pode fazer com leite em pó Tá bom? É porque daí Se você usar o Whey A Ovo fica proteica Né? Se você usar leite Normal Eu não toco uma Whuffle Saudável, mas Ovo O Whey fica proteica Se você quiser Ai, não tem Compra no site da Groove Use meu cupom Cupom YASMIN Lá no site É custo-benefício maravilhoso Chega super rápido na sua casa Que você sai Direto da fábrica Na sua casa Entendeu? E compra esse sabor aqui Que não tem sabor no caso Que é neutro Que é tipo leite em pó Pra fazer essa receita Que fica Maravilhosa Então vamos começar Ai, ai Como é bom estar de volta Na minha cozinha Fazendo uma receita Quem disse que eu não cozi? Cozinho sim Vou prever meu cabelo Pra não cair aqui na minha Boa Deixa eu ver se tá gravando, né gente? Porque imagina Fazer a receita Todo mundo tá gravando Tá gravando Então como é que a gente vai fazer Essa receitinha, tá? Banana Pra você vai amassar uma banana Gente, é muito fácil Meu Deus Vocês vão fazer sempre na casa de vocês Vocês vão lembrar de mim Ó, até verdade Voltei pra te arrasar Pra fazer você lembrar de mim Acho que a primeira receita Que vocês vão ver minha Que não tem uma gritaceira Uma gritaria atrás, né? Agora eu sou mãe Ó, vai amassar a banana Vai pegar um potinho Vai amassar a banana Eu ensinei essa receita Na minha lista também Mas como tem gente Que me segue aqui E não tem Instagram Faço por vocês Um ovo Deixa eu colocar o leite em pó Ou o whey Mexe bem Você também pode colocar Um scoop de whey E uma colher de leite em pó Pra ficar com metade em metade Sabe? A receita original É essa Mas eu gosto de colocar Dois scoop de whey Aí eu vou colocar Dois scoop de whey É isso Estão entendendo? Que é só isso Dois scoop de whey E aí a massa Ela vai ficar bem Tipo Parece massa mesmo De bolhinho de chuva Você pode colocar Uma canelinha também O segredo dessa receita É a banana Tá bem madurinha Pra ficar docinha Na massa Ó Ela fica assim ó Negosmenta, sabe? Tá pronta o nosso ovo Agora a gente só vai Ou você vai colocar Na panela Ou você vai colocar Na maquininha de ovo Pra dar aquele O gosto não vai mudar Ela vai esquentar E aí pra usar Essa maquininha aqui Gente Tem que colocar Óleo Azeite Assim Eu uso também Esse aqui da Grove Óleo de coco Da Grove Tem lá no site Os meus copos Primeiro sempre Dá errado Primeiro que eu faço Mas depois vai dando certo Tá? Graças a Deus Taca bastante E taca ali o ovo Gente, tá tudo bem Não tá pegando fogo não Tá tudo bem Deixa eu ver Ah, ela fica grudada A primeira sempre fica grudada Por que? Eu não sei Mas a primeira sempre fica assim Não quero ensinar as coisas E aí Dá E daí Isso Porque fica assim É uma merda Só pra militar mesmo Começa a receita Pra ficar irritada Porta pra parte Que dá tudo certo Luiza, por favor Chama a polícia Chama a polícia Fala sério Fala sério Fala merda Vai fora Eu não vou comer isso aqui E agora não é Iaiz não Cozinha É Iaiz Cozinha Porque eu virei mãe Então simplesmente Eu vou dizer uma coisa pra vocês Caia do homem E levantar é de Deus Início de um sonho Deu tudo errado Tá só Por isso que eu não cozinho, gente Entendeu? Porque tem gente que cozinha Pra ter prazer Eu cozinho pra me irritar É isso Ainda é coisa saudável Ainda Deu Essa ficou boa Olha aí, gente Viu? Tudo certo Meu Deus Essa máquina é muito boa Cara, por que que tá grudando, velho? Ah, não Coisinha Desgrudou na marra agora isso aqui Desgrudou na marra Assim ruim Não compra isso aqui, gente Essa máquina é muito boa Vai na panela mesmo Vai ficar com o mesmo gosto Mesma coisa vai ficar Ah, não Pelo amor de Deus Palaçada Vai grudar também agora? A última? Nunca grudou Nunca Sempre fiz certo Aí só que eu quero gravar Gruda Por que 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 Não está grudando por que Olha isso aqui Vê se aqui é coisa Se ensinar na internet Quem disse que eu não cozinho Eu não cozinho sim Não é? Aqui Vê se é coisa Sim, sim Ô, maquininha ruim Ô, Deus Não vou deixar de postar esse vídeo não Porque a receita é essa daí Ó, ficou assim Tá? Assim Deixa eu limpar isso aqui Gente Eu recomendo Que sabor delicioso Vocês estão vendo? É real por isso Eu não cozinho Ah, mas por que a gente não faz as coisas? Por que não? O que eu vou fazer é isso aqui, ó É a cozinha Parece que ela me odeia, sabe? Parece que a cozinha me odeia Parece que cozinhar O verbo cozinhar me odeia Eu faço sempre assim Pica certinho Aí na hora que eu tenho que gravar Que ela vou mostrar pra galera Eu falo Olha só o que eu faço Olha essa receitinha que legal Olha assim Quem disse que eu não cozinho Eu cozinho sim Ó, também não quero mais me irritar Pronto Vamos pra parte da cobertura Ó Socorro Tá? Faz na panela mesmo Não precisa ficar com o formato de um bom Mas se você tiver a maquininha Tenha paciência É isso aí que eu falo pra você hoje No dia de hoje Paciência na cozinha Tá? Paciência Aí assim, ó Vai ficar assim Ela é pra todas ficarem assim Tá? Mas aí dá três nessa medida que eu fiz Vou deixar ela assim, ó Meio desconstruída Uma waffle desconstruída Galera, ó Tá vendo? E aí por cima Você pode botar o que você quiser Pá de amendoim Caldinha de whey Com água Whey com água Mas como eu já botei muito whey aqui Eu vou colocar Um creme por cima Que é um creme de avelã Da Drove Maravilhoso É esse creme aqui, ó Gente, é muito bom Isso aqui Muito bom Muito, muito, muito bom Vai ficar uma banana Colocar em cima também Uma canelinha Mas só vou botar isso aqui Que eu já tô bem arrumada Se me fizeram Vocês me perderam? Só quero comer agora Aí você coloca o que você quiser em cima Que a base da receita é essa Esse aqui fica bizarro de bom, tá? Tá feio? Tá feio? Como é que fica bom? É isso Eu já tô com vontade de doce Bastante calda Ó Olha isso aqui Tá feio? Tá feio É verdade Mas é bom Faça Com paciência Mas eu Agora Vou chutar aqui Eu vou comer Tomar com um cafezinho Hum Não tem nada melhor nessa vida Nada Não tem nada Vou pegar meu café Vou tomar essa xícara aqui Gente, recebido de uma seguidora Prontinha Usa as coisas que vocês mandam, tá vendo? Eu uso E agora Tantanã Pronto Eu já tô bem muito café Servidos, galera Fazendo salada cuja pode se irritar toda Xingar Metade E aí fica uma massinha tipo Colocar Bem proteica Hum Não mata a vontade de comer doce E pra um dia assim, não Hum É maravilhoso Sabe como podia ficar bom isso aqui também? Essa lua Esse creme de avellanda growth Uma bola de sorvete em cima Maravilhoso Hum É isso Gente, pra ensinar essa receitinha Eu sempre procuro receita facinha Pra fazer assim A tarde E só vai três ingredientes Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí o Ficar Irritada Mas é isso Tem o meu desistir São uns que eu não tenho, né? Então a gente se irrita com mais facilidade Inscreve no canal Um beijo no seu coração Fica com Deus E até o próximo vídeo Se você fizer Me marca Pra eu ver Beijo Quem disse que eu não cozinho Um cozinho sim E até o próximo vídeo